E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Solo, e hoje eu vou ensinar vocês a pegar nosso sétimo item único, que é a Ghost Blade. Chegando aqui a Ansilvude, você vai encontrar essa escavação, e adentrando nela, você vai encontrar logo à frente um inimigo. Vai variar de level para level, mas ele vai estar sempre rondeando esse local aqui. Ali ele estava bugado, e foi bem mais fácil para eu matá-lo. Mais à frente vai ter um inimigo, que vai estar controlando dois Draugs. Mate os três e avance. Mais à frente vai ter mais uma inimiga, ela vai variar, provavelmente ela vai ser uma inimiga fraca, mas se você estiver no level bem alto, ela pode até soltar magias de Ice Storms. Mais à frente você vai ter o primeiro contato com a Lua Al Skaven, que é a boss dessa dungeon, e ela vai falar com você em pensamentos. E juntamente ali vai ter uma inimiga, mate-a e avance. Logo à frente vai ter três inimigos conversando sobre as loucuras da Lua, então mate os três. Assim que avançar, alguns soldados mortos, vivos da Lua vão acordar e você terá que matá-los. Se você for rápido vai conseguir matar alguns enquanto eles ainda estiverem deitados. Aqui vai ter um inimigo, e você logo logo já vai encontrar outro inimigo fazendo uma espécie de escavamento. Aqui era um Draug Deathlord, não entendi nada, mas ele estava com um machado de Battlewakes fazendo isso. Então foi bem bem estranho mesmo. Avançando mais um pouco você já vai encontrar três inimigos, inclusive vai ter provavelmente um Stormer Atronach. Mate ele, pois ele é o inimigo mais forte daí. E avance até essa espécie de enigma, que todo mundo já sabe, é muito manjado, né? Vai ser Águia, Cobra, Golfinho e Cobra. Assim que ativar a alavanca, essa porta vai ser aberta e você vai poder prosseguir. Nesse local aqui vai ter três inimigos fazendo ronda. Se você for silencioso, outros inimigos não irão despertar por enquanto, facilitando a sua vida. Dirige-se até esse altar e pegue a chave que está ali. E também prepare-se, pois vários inimigos irão sair dos sarcófagos. Se quiser evitar eles, apenas siga pelo caminho normal até encontrar uma porta com um lockpick no Master para abrir. Mas é bem mais fácil, na minha opinião, pegar a chave lá e matar os inimigos. Além de upar as suas habilidades, é claro, né? Nesse local aqui vai ter mais um inimigo fazendo escavação com arma. E juntamente com ele vai ter um dos inimigos mais fortes dessa dungeon. Pelo menos para mim foi, que é um Art Conjurer. Eu deixei ele me atacar uma vez para ver como que são os golpes dele e foi hitkill na hora. Então, tome bastante cuidado. Avançando aqui vai ter esse corredor na parte de cima do local, que vai ter várias armadilhas no chão. Mas como eu tenho aquela habilidade em Sneak, para não ativar nenhuma armadilha, eu não sofri dano de nenhuma. Quando se aproximar daquela porta, um Draugrath Lorde vai sair dela. E juntamente com eles, vai ter mais alguns inimigos. Tinha uma maga aqui, já que eu tinha um Spellbreaker, eu fiz uso dele. Tá aí pra isso, é um dos melhores itens do jogo. Se você ainda não viu como pegá-lo, para evitar os mágicos e os dragões, é somente ir até o meu feed de vídeos e achar o artefato da Hedricus 5. Vai ter mais alguns inimigos despertando e a lua vai entrar em contato com você novamente. Teve bastante gente no último vídeo que pediu para que eu colocasse no Master a dificuldade do meu jogo. Mas o que essas pessoas não sabem é que eu sempre joguei no Master, desde o primeiro vídeo do Skyrim que eu lancei no meu canal. A diferença é que meus itens dão mais de 600 de dano, a adaga dá cerca de 169, que é um dano muito alto. Então esse é o motivo de ser tão fácil o jogo para mim. Vá avançando e matando os inimigos, se por acaso ficar perdido, use a Clarevorencia, pois a partir do primeiro contato da lua com você, uma quest vai ser marcada no seu minimapa. Aqui vai ser o local onde você vai enfrentar a lua, e se aproximando ela vai sair de um local e começar a falar. A melhor maneira de enfrentá-la é matar ela primeiramente, pois matando ela, os dois inimigos que vão estar junto com ela, que são a Fijora e o Hoger, irão morrer automaticamente. Matando ela, se aproxime, e o Fijora e a Hoger, que seriam os inimigos que você teria que matar, vão virar fantasmas, vão ser libertados da magia da lua e vão te agradecer. Pela recompensa, você vai ganhar a Ghost Blade, que é nosso item único. Juntamente com a Ghost Blade, vai ter uma Stone ali para você pegar, se você estiver colecionando ou tentando juntar todas, é um dos locais que você vai ser obrigado a ir. Falando sobre a Ghost Blade, ela vai dar 3 pontos de dano extra, ignorando a armadura do inimigo. Eu acho bem útil, mas somente no início do jogo. Logo a frente acaba se tornando meio inútil. Mas é isso aí pessoal, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho